Ele não tá em casa? Não, ligou. Teve um compromisso, eu não sei o que foi. Agora também foi todo mundo embora. A Hilda que ficou contando histórias pro Lucas. Tem notícias novas do teu? Não, mãezinha, é a mesma coisa. Tá em coma induzido. Foi isso que passaram pra gente. O Leandro até ligou pra saber, mas... Expedito, cadê? Não sei, não vi. Vocês brigaram, mãe? Tenho cara de mulher que briga com homem ou por homem, Vidinha? Não. Então não me faça essa pergunta, minha querida. Você vai sair? Eu vou espairecer um pouquinho. Talvez eu vá até o hotel, conversar com seu pai, tomar um drink, comer uma coisinha. Eu preciso tirar essa ressaca de hospital. Bem que eu queria com você, mas eu tenho, sabe o quê? O que? Eu trabalho pra entregar a segunda... Tem importância não, filhinha. Cuida da sua vida. Eu posso ainda andar sozinha, não posso? Não, pode. Hum... Você tem alguma ideia do que tá acontecendo entre a gente, Pedito? Química... Combustão... Isso é raro na vida, sabia? Eu realmente acho que a gente pode fazer muita coisa junto. Se você me dá dois minutos... Onde é que você vai? Eu vou colocar uma camisa. Que expedito! Você tá com medo de mim. Imagina, por que eu teria medo de você? Por quê? Por que você teria medo de mim? Eu perguntei primeiro. Eu disse que você tem medo? Eu não sei. Eu disse que você tem medo. É isso que você tem medo. Eu sei o que eu disse. Mariana A gente não devia ter feito isso Se você não gostou, a gente não faz Você gostou? Gostei Mas é que... Então, Ricardo Se você gostou, Ricardo, Espírito, não foge, não Quando a gente gosta A gente tem que repetir Sabe o que eu me lembrei agora? Aquela porta tá aberta Imagina, Espírito, a gente aqui no meio do maior maço Se beijando a Bessa e de repente entra alguém e pega tudo Você, Espírito, é muito maluco, sabia? Eu? Você A Lorena sabe o que é bom A gente se esbarra Eu não sou como você viu Eu não sei dizer o que você pediu Mas a vida dá voltas Ela sempre dá E tudo pode mudar Alô? Oi, Mariana Tava pensando em você Isso é uma coisa boa, é claro Onde você tá? E ficaram boas? Poxa, tô louco pra ver Como deve ser O destino vai decidir